Música União! Música A semifinal da Copa União de Futsal foi muito disputada por todos os times. No primeiro jogo da noite, o Mercado Central bateu o Taises por 5 a 2 e garantiu a vaga na final. O CFC não negou o favoritismo e disputa mais uma vez a final da Copa União, depois de vencer o time Nor-Sul por 3 a 1. A final ocorre no próximo domingo, às 8 da noite, no Ginásio de Esportes do Instituto União, que promete lotar a casa. Música